A gente ter acesso a bens de consumo que são bastante baratos. Televisão nunca foi tão barata. Exato. Então, isso claramente são coisas que a gente não tivesse sem esse mundo hiperintegrado. E tinha outra coisa que, diferentemente de toda a história, basicamente, você não tinha tensão entre grandes potências nos anos 90. Os Estados Unidos liderava a economia internacional. A Rússia era totalmente fragilizada. E a China, né? A China estava em ascensão, mas o consenso nos Estados Unidos era de que seria possível integrar a China no sistema econômico globalizado. Foi a primeira vez na história que a principal potência, em vez de atrapalhar e conter a potência em ascensão, acabou ajudando ela. Porque havia tanta confiança por parte dos Estados Unidos que ninguém achava que a China, em algum momento, ia superar os Estados Unidos. Então, em retrospectiva, quem facilitou a ascensão chinesa foram os próprios Estados Unidos. É mesmo? Porque havia uma confiança tão grande. Por quê? Porque o país buscou a integração econômica com a China. Então, trouxe a China para dentro da Organização Mundial de Comércio. Facilitou muito o investimento de empresas americanas na China. Por quê? Porque para os consumidores americanos, ter acesso a bens baratos produzidos na China era uma maravilha. Também a classe, a elite econômica queria muito ter acesso à China porque tinha milhões de consumidores lá. Total, né? Estavam loucos para comprar carros ocidentais. O próprio cinema, né? Exato. Um mercado gigante. Só que essa crença de que isso ia continuar desse jeito, a China ia aceitar simplesmente se integrar nesse sistema sem querer ditar as regras era uma falácia. Que era evidente que em algum momento a China, ao alcançar o poder econômico dos Estados Unidos, e agora ela está chegando perto, ia dizer, gente, tem algumas coisas que a gente gosta desse sistema, mas outras que a gente vai querer... Fazer do nosso jeito. Fazer do nosso jeito. E outra, em termos de patentes, por exemplo, em termos de informações secretas industriais, etc. É óbvio que a China copiou muito. Do mesmo jeito que os Estados Unidos copiaram muito quando os Estados Unidos eram potência em ascensão no início do século XX. Ah, é também? Claro, da Inglaterra, da França. É o que uma potência emergente faz. É uma tática de guerrilha, entendeu? É normal, assim. Porque toda a legislação ainda não estava estabelecida. Então, tinha um monte de empresa chinesa, muita gente que ficou milionária e viu um produto nos Estados Unidos, tirou foto, comprou um, produziu o mais barato da China, sem se preocupar. Geria reversa. Total, entendeu? E aí, até às vezes, acabou produzindo um produto melhor, porque tinha uma escala que o cara nos Estados Unidos não tinha. Não tinha, né? Então, assim, era um pouco... Ficou, vamos dizer, uma situação mais anárquica. E isso acabou também facilitando aquele governo de continuar no poder, de não ter outras manifestações contra, né? Exato. Por quê? Porque a grande proposta do Partido Comunista aos chineses é você não tem direitos políticos, mas eu te dou direitos econômicos que você nunca teve na história. E nós, por exemplo, se a gente morasse na China, a nossa renda, na média, teria dobrado várias vezes ao longo da nossa vida. Então, o chinês, que nasceu nos anos 80, viveu uma melhora de vida absurda. Constante. É como se a gente estivesse nos anos... Lembra daquele trechinho, quando o Brasil crescia 7% em 2009, 2010? Sei bem. Isso por 3, 4, 5 décadas. Cada par de anos, você dobra a sua renda. Você consegue comprar um carro melhor, comprar um carro... Quem vai querer fazer alguma revolução lá dentro, se está... Exato. Então, a aposta americana que, ao ter mais dinheiro, os chineses iam também querer ter direitos políticos, não se cumpriu. Pelo contrário. O país tem hoje muito menos liberdade política do que nos anos 80. Esse grande consenso, vamos dizer, que nos Estados Unidos tem esse nome de Panda Hager, ou seja, quem abraça o panda. Foi o nome dessas pessoas promovendo a integração maior com a China. Uma visão muito otimista, entre aspas. E isso começou a ruir no final do governo Obama, quando os principais negociadores americanos começaram a dizer, cara, a China não vai aceitar, vamos dizer, não deixará o mundo como ele está. Eles vão começar a querer superar os Estados Unidos, como qualquer grande coisa essa. Então, mas não era previsível isso? Porque a gente de fora... Em retrospectiva, sim. É, mas na época também não dá para saber. Sabe quando você está... Eu acho que momentos de vitória são os piores momentos para aprender alguma coisa. Quando você perde, você aprende alguma coisa. Tem que reabriar tudo. Agora, a vitória, depois do final da Guerra Fria, foi um momento de muito pouca reflexão, mas de triunfo. Então, o Bill Clinton era um presidente que tinha todo o poder nas mãos. Tanto que ele trouxe esses países da Europa Leste para dentro da OTAN porque se sentia super poderoso. Era um presidente com imenso poder de mudar a história, a geopolítica.